Concenta, Marcão! Concenta! Vamos lá! Um, dois, três, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai isso! Vai! Vai, vai, vai isso! Vai! Vai, 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 liga! Vai, vai! Acelera aí, aí a espida! Acelera, acelera! Vai! Vai, vai, liga! Vai, vai, Marcão! Vai, vai! Vai! Luta, velho! Luta! Vai! Vai, Marcão! Tem da linda aí, velho! Tem da linda! Vai! Aça! Aça! Vai, Marcão! Vai, tá chegando, velho! Vai, vai! Tá chegando! Liga! Liga, liga! São 17 toneladas! Não é brincadeira, não! 16 toneladas! Vai, tá chegando! Tá chegando! Puxa! Vai! Tá chegando! Vai, vai! Briga, Marcão! Briga! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Tá bem, garoto! Tem tempo ainda! Bora, Marcão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Briga! Vai, briga! 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 Saiu! Saiu! Vai, vai! Vai, vai! Saiu! Saiu! Vai, vai! Deu o tempo. Deu os dois já? Deu os dois? Acabou. É dois ou é dois e meio? É dois ou é dois e meio?